Começando Alma cansada, não desespera, espera em Deus Onde ele vem, que ele vem, te socorrer Alma cansada, não desespera, espera em Deus Espera em Deus, espera em Deus Espera em Deus, e no seu poder Oh alma cansada, não desespera, espera em Deus Alma cansada, não desespera, espera em Deus E no seu poder Cala a boca, cara Vem, alma cansada, não desespera, espera em Deus Confia No seu poder não, no seu amor No seu poder não, no seu amor Cansada, não desespera, não desespera A hora é triste Ela só sabe o refrão Ela só sabe o refrão Onde ele vem, que ele vem, que ele vem Fazem chorar Deus te chama agora Oh vento, demora Em paz, descansar Oi, tá fazendo a terra lavada Alma cansada O pai vai estragar Essa alma tá cansada Oh, aleluia Minha vó tá gostando de isso Vem Para de rir, sou Vai, bebeia, canta Confia Ela tá sendo renovada Ela tá sendo renovada Ai, não, minha filha Vou ter meu cliente agora Ela vai ver a Laurinha Depois eu volto, tá? É, cliente Eu vou arrumar cabelo É, o cabelo É, da mulher